Aí estava tudo simples. Depois, desceram um pouquinho, foram já para o meu diploma. Onde é que eu estudei? E qual é o curso que eu fiz? Sim, eu lembro do endereço da minha universidade, do endereço do lar onde eu vivi, na Ucrânia. E deu-me uma frase em português, em inglês, eu tinha que trazer em russo, só para ter aquilo comprovado. Só para... Saindo do ponto educacional, fez-me questões sobre a Angola, onde é que eu trabalhava, e há quanto tempo eu trabalho nessa empresa. Isso eu gosto da minha profissão. Eu disse, olha, infelizmente, eu não trabalho na minha área de formação. Eu sou formado em engenharia aeronáutica, mas trabalho na área da docência. Mas gosto muito dessa profissão. Depois perguntou sobre o meu host. Tem um ponto que eu saltei, que não falei, mas agora vou frisar. Host. Host é a pessoa que vai te receber aqui nos Estados Unidos. Era mesmo isso que eu queria perguntar. É necessário, então, você ter alguém que já vai te receber aqui nos Estados Unidos? É necessário ter alguém que vai te receber aqui nos Estados Unidos. Sim. Só para dar aquela assistência nos primeiros... ou nos primeiros dias, ok? E essa pessoa deve provar também que está financeiramente capacitada para te receber? Não. Fazendo parte do DV Lottery Program não é necessário. Ok. É necessário. Porque até que nem de vista eu não apresentei nenhum documento relativo a questões financeiras. Portanto, o nome do host, a minha relação com o host, o número de telefone do host e o endereço do host. Tem que saber essas questões. São questões chaves. Está aí para lá, tem que saber quem é a pessoa. Sim, sim. Tem que ter pelo menos o contato. Então, essa parte é importantíssima. E, já, depois pulou para a última questão, que fez o seguinte. O que é que pretendes fazer nos Estados Unidos? Vender drogas. Essa foi a última questão. Ele estava assim, ele disse... Eu estava assim, pô... O que é que podemos fazer nos Estados Unidos? Eu só pretendo ir no Rio de Janeiro, olhar naqueles prédios. Mas eu me lembro que eu disse o seguinte. Eu sou formado em engenharia aeronáutica e eu pretendo dar o meu contributo no crescimento. Na área da aeronáutica, nos Estados Unidos. Embora que já seja um país avançado tecnologicamente. Mas é importante, né? Tem mais um engenheiro. Claro. Que vai poder ajudar no crescimento da maior economia mundial. Claro. E só para referir que eu fiz a entrevista em inglês. Porque ele perguntou, vai fazer em inglês ou em português? Você acha que se eu fizer em inglês, melhor ainda? Tem aquele peso? Sim, sim. Melhor ainda. Ele vê que a pessoa já sabe inglês e tem probabilidade de se dar melhor lá nos Estados Unidos. De se dar melhor aqui. Sim, sim. Após o termo da entrevista, o senhor fechou a janela. Ficou assim como o processo. Olha, o coração estava a bater. Eu sei como é que é. Pô, Sérgio. O coração estava a bater. Estava mesmo a bater. Olha, eu estava a transpirar na altura. Você até ainda treme um bocadinho. Sim, sim, sim. Ela depois chamou uma senhora. O cônsul chamou uma senhora. Sim. olhou para mim, olhou para o processo, desfolhava, olhava para mim e disse, epa. Já viu algo aí? Fechou, tirou o passaporte, meteu tudo no envelope e disse, abriu a janela e me disse, hola, congratulation. E eu venho a profissional. Uau! Logo ela me disse a congruência. Eu disse, pô, essa, é. Acho que em 2021, esse foi um dos momentos mais marcantes para mim. Uau! A entrevista foi feita em 2021? É 2021. Eu apliquei em 2019, só para ver. O resultado saiu em março de 2020. Sim. E preenchi o DS-260 em julho de 2020. E tive que esperar quatro meses para, cinco meses para ter que mandar os documentos que foi em dezembro de 2020 que eu fiz o envio dos documentos, que essa é a terceira fase. Sim. E recebi o meu 2ML em maio de 2020. Ah, não, 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 de 2021. De 2021. De 2021. E fiz a entrevista em julho de 2021. Então, esse processo é estressante. Por isso que mais uma vez eu referi. É necessário estar pelo menos conectado à internet. Se não for todo dia, pelo menos uma vez na semana para poder verificar os e-mails. E mais uma vez, para quem tem casa, carro e quem tem emprego, não se hesita em apresentar a demissão, porque na mensagem é bem explícito, que o senhor foi, foi selecionado aleatoriamente. Não é uma garantia de visto. Portanto, não venda os seus bens sem antes receber a aprovação final. Ok. É mesmo bom frisar esse ponto. Antes que a pessoa vende tudo e depois... Vende tudo e depois não... Não se demita logo do salo. Aí, pá, eu já consegui, chefe. Eu sei que sabe. Não faz isso. Yeah, não faz isso. Aguarde até o último instante. Consegui o visto. Pronto. Yeah. Não. É sempre bom apresentar uma demissão justa. Com documentos. Sim. Exatamente. E quando foste aprovado para o visto, quanto tempo é que demorou para o teu visto sair? Demorou duas semanas. O senhor disse-me que o teu processo estará pronto em duas semanas e vamos ligar para ti. Eles perguntaram o senhor, deseja o envio pelos correios ou o senhor virá cá levantar? Eu disse, aqui na Banda não tem problema. Vai perder. Vai perder passaporte com visto americano. Com visto. E ela disse, não, eu virei mesmo para receber. E aí ligaram para mim, acho que foi numa sexta-feira, em agosto, foi lá que recebi tudo. Depois de receber o passaporte, vem a etapa final. Então, afinal, é o seguinte. Vai ter que pagar o teu green card. Vai ter que pagar para a emissão do green card aqui nos Estados Unidos. São 220 dólares. Mas tem que pagar antes de sair. De Angola. De Angola. Ok. Mas eles darão o link. E é tudo muito fácil. É só seguir as instruções. Depois tem a última fase. A última fase é que é já preparar a viagem. Comprar a passagem e pronto. E no aeroporto? Eu sei que aqui a imigração, às vezes, é um bocadinho, meio. Eles apertam, às vezes, quando a pessoa chega aqui. Será que te complicaram na imigração? Te fizeram algumas perguntas, assim? Ou simplesmente receberam o teu passaporte? Viram que você foi qualificado para o cartão de residência e te deixaram passar? É, exatamente. Quando cheguei cá no aeroporto, pelo que eu me lembro, eu lembro o agente do CBP, né? Que é o Custom Border, acho que é post. É mesmo. Eu sei que é CBP, mas já esqueci o significado. Custom Patrol Border, alguma coisa assim. Pegou uma envelope. Eu tinha ditado que eu sou vencedor do developer. Entreguei o envelope, amarelo, dos exames médicos. Entreguei a ele. Eu não abri. Foi a senhora que abriu a minha frente. Entreguei o passaporte e fui numa sala. Fiquei cinco minutos. E não me foi feito qualquer questão. Não me foi feito. Vi alguns indivíduos que tinham outros tipos de vistos, né? Ou delas. Existem várias categorias de vistos. Pelo menos na minha categoria de DVI, naquela viagem, que eu me lembro, eu era o único candidato. E, ah, só entreguei os meus documentos. Entreguei os passaportes. Não, até que sim, eu tinha dois passaportes. Um que já estava caducado, que eu apliquei o DV. Ah. E o novo. Sim, sim, esse ponto é importante. Eu, quando apliquei o DV, apliquei com passaporte, só tinha um mês de validade. Caducou em dezembro de 2019. E aí, eu tratei o novo em 2020. Então, como comprovativo, o número que está aí. Mas está aqui o novo passaporte. Entreguei os dois passaportes. Ok. Fiquei numa sala, só fiz cinco minutos. A senhora chegou, me entregou, disse, olha, you're good to go. E, ah, mas tem uma coisa que eu cheguei. Eu, como marquei a data, né, a hora, comprei a passagem, combinei já com o meu rosto. Mas acontece que a Emirates cancelou a viagem. Então, eu deram uma outra passagem. Eu tive que vir muito mais cedo. Sabes como é que é a vida aqui nos Estados Unidos? O pessoal trabalha. E ela não tinha como ir sair do serviço para chegar ao JFK. Sim. Ela perguntou, o senhor sabe usar o metro? Quer dizer, só para o pessoal saber, JFK é John Kennedy. John F. Kennedy. John F. Kennedy. O maior do Porto Nova Iorque. Sim. Sim. E pronto. Eu, como já tenho uma experiência na Ucrânia, sobre o uso dos metros do subway, ela deu umas instruções pelo papel, o WhatsApp. Eu fui seguindo. Cheguei até ao ponto de encontro. Mas, olha, só para fazer um resumo, pessoal. São sete pontos importantíssimos. Primeiro, quando recebe a mensagem. Isso é no dia 7 de maio. Aquela mensagem que diz que o senhor foi pré-selecionado para o visto. Sim. Aí tem um aspecto importantíssimo que tens que apontar o teu case number. Ok? Case number, se a África, começa sempre com AF. Depois tem o número. Depois, daí, tens que preencher o file DS-260, que é o teu visa form. O file DS-260, que basicamente é a chave de tudo, é o coração de tudo. As informações que vão constar aí têm que ser completamente verídicas. Porque se você meter o que é que tem filho, depois aí não preenche, você põe que é licenciado no dia da entrevista, vai lá sem o diploma, já começa a condicionar o teu processo. O terceiro ponto, que acho que é a partir de 2022, que já foi excluído, era o submit support documents. Mas pelo que eu tenho seguido na internet, acho que esse ponto já foi excluído, mas eu passei por esse ponto, que era enviar os documentos de suporte, que são assento de nascimento, declaração militar para os homens, registro do criminal dos países onde o senhor esteve e o passaporte. Estes documentos devem ser traduzidos e devem enviar para o e-mail do KCC. Mas com esse novo processo, não sei quais são os métodos que são utilizados agora. Depois daí, vais receber a segunda mensagem, que é o 2NL, o second newsletter, 2NL, que diz que o senhor foi selecionado para fazer entrevista no dia X ou no Mestad. Mas antes de ir para a entrevista, tem que fazer os exames médicos, ok? Só vai a entrevista com os exames médicos feios. A entrevista geralmente, eles têm, a entrevista geralmente, eles dão umas duas ou três semanas para fazer os exames médicos. Não será logo na semana seguinte. Eles vão dar um intervalo de pelo menos quatro semanas para fazer os seus exames médicos e depois vai para a entrevista. Na entrevista, seja honesto, as informações são tuas, as informações não são... Você que sabe o que você preencheu lá, tem que saber o que está se preenchendo. Então, basicamente, aí você vai defender tudo. E na entrevista vão te perguntar muita coisa do que você preencheu e ele vai tentar ver se está correto com aquilo que você está falando. Sim, exatamente, exatamente. Depois daí tem o ponto número seis. O ponto número seis que eu não... Disse ao Beto que tem que fazer o pagamento do seu cartão, do seu green card. Green card, sim. Sim, é pago antes de sair. Quer dizer, pode pagar aqui, mas quanto mais cedo, melhor. Melhor. Sim, o que chegar aqui vai encontrar o teu cartão. Em duas semanas, te mandam pelo... Exatamente. O teu mail. Exatamente. Só para frisar aqui, o teu cartão fica praticamente pendente. Logo que você paga em Angola, eles aqui, o teu cartão vai ficar pendente no sistema. Quando você chega aqui, quando você é processado lá no aeroporto, o teu cartão automaticamente vai ser também processado e vai ser enviado no endereço onde você vai ficar aqui nos Estados Unidos. E aqui é o endereço do host, a pessoa que vai te receber. Que vai te receber, ok. E o ponto número sete, que é já preparar a sua viagem. Mas, uma coisa, os teus exames médicos têm duração de seis meses. Então, se os exames médicos caducam, convém não viajar. Quer dizer, então, depois de fazer a entrevista, depois de fazer o exame médico, fazer a entrevista, quando o visto sai, não pode esperar mais de seis meses? Mais de seis meses, exato. Ok. Tem seis meses aí para viajar. Você passa mais de seis meses? Para preparar a sua viagem. Sim, sim. Exatamente. Ok. Basicamente, são esses passos. Desde já, esse conteúdo que o Beto está aqui a apresentar, eu passei por um momento frustrante. Então, estamos aqui para partilhar essa experiência. É para tentar acalmar e não entrar em pânico, porque se demora para responder, a pessoa vai acordar sempre às cinco horas, tentar ver o e-mail, vai estar aí a vasculhar na internet. Então, tenha calma, porque são mais de cinquenta e tal mil vistos e que cada case number é processado. É processado. Então, quando chegar a tua vez, vai receber todas as informações necessárias. Obrigado por frisar esse ponto. E também, nós que estamos em Angola, temos um bocadinho de vantagem, porque não há assim tanta gente. Por exemplo, quem está na Nigéria, às vezes há muita gente que jogou e há muita gente que ganhou. E às vezes, para chegar a tua vez, demora muito. Então, para nós que estamos em Angola, apesar de que a gente sente que demorou, mas na verdade, comparando com os outros, não demorou. Sim, sim. Pode não demorar, mas depende muito do case number, porque os case numbers são aleatórios. Aliás, como esse programa chama-se DV. Sim. Não é uma pessoa que fica lá com os processos. É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina que processa. Então, a máquina vai dando número aleatório. Então, quanto melhor for o teu case number, melhor. Pelo menos, eu tive o meu cartão, o meu cartão era da AF, 16 mil. 16 mil. Não estava muito, muito, muito alto. Estava ali. Medium. Porque eu conheço pessoas que estão na casa dos 30, 40. Uau. As pessoas que estão na casa dos 105. Leva tempo, leva tempo o processo. Mas estamos aqui, estamos aqui. Nova York. Yeah. Que bom, Nilton. Que bom saber que correu tudo bem do teu lado. E também tenho que agradecer pelo teu tempo. Eu sei que daqui a nada você tem algumas coisas para fazer, mas que bom. Deu para cobrir quase tudo. E para o nosso pessoal aí que tiver uma questão, deixem as perguntas aqui nos comentários. E eu depois vou passar as questões para o Nilton. Quando ele puder, ele vai responder. E eu faço de novo um vídeo a responder as questões. Nilton, muito obrigado pelo seu tempo. E espero que dê tudo. Aliás, eu tenho a certeza que vai dar tudo certo aí em Nova York. E será que podes dizer no nosso pessoal quanto tempo demorou para você conseguir um emprego aí em Nova York? E na tua chegada. O pessoal às vezes fica muito curioso. Quanto tempo que iria demorar para ter um emprego? Mas também só para afirmar que cada pessoa é diferente. Mas a gente só quer saber do lado do Nilton se é possível partilhar conosco. Tipo, se demorou pelo menos uma semana, duas semanas, um mês, três meses. Só o tempo. É assim. Aqui nos Estados Unidos, a questão de emprego é algo que não frustra o pessoal. Não frustra o pessoal. Eu demorei duas semanas. Demorei duas semanas por quê? Porque na primeira semana eu cheguei e estava à espera do meu social security. E sem o social a pessoa não pode fazer nada. Enfim. Então, logo que o social chegou na segunda semana conseguindo o emprego. Exatamente. Foi o mesmo que aconteceu comigo. Para quem assiste os meus vídeos, quando eu partilhei também o meu processo imigratório, eu disse a mesma coisa. É que demorou apenas duas semanas para eu conseguir emprego. Duas semanas. Já. Acabala então, Nilton. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui disponível e responder perguntas. E, como eu tinha dito, o pessoal vai deixar questões aqui no vídeo, nos comentários. Qualquer coisa eu te mando uma mensagem e quando você tiver tempo, pode responder. E eu vou fazer um vídeo com as respostas. E, pessoal, subscreva para mais vídeos como esse. Partilhe também para ajudar os outros. E estamos juntos. God bless you. Obrigado, Beto. Valeu, Beto. Obrigado, Beto.